Nos domínios de economia e infraestrutura, o Presidente da República pede ao Governo que controle as bebidas alcoólicas importadas para que não dê impacto à saúde pública. O Presidente da República, José Ramo Sorta, visitou esta quinta-feira a empresa Eneken para observar diretamente a produção das bebidas alcoólicas. O chefe de Estado disse que o investimento contribui já para a criação de emprego aos timorenses. Adiantou, no entanto, que o Estado deve controlar a composição alcoólica nas bebidas a fim de não prejudicar a saúde dos consumidores. Pede também o reforço de controle as bebidas alcoólicas importadas por via terrestre. O Prêmio Nobel da Paz salientou ainda que o Governo deve cooperar com os investidores que querem investir em Timor-Leste, de modo a apoiar o Governo na redução do número de desemprego. E aí, até o respeito do riso até o informacion do Actuais no Factuais, que talua inscreva. Nó, hanenhan botão notificação, ou difó comentari, no faietoutan, bambiadeselo. E aí, até o próximo vídeo. Música Obrigado.